Olá amigos do canal Faça Você Mesmo Concertos, estou trazendo esse vídeo para mostrar para vocês como mudar uma tomada de 127V para 220V, nós sabemos que toda a residência precisa de uma tomada de 220V e também no chuveiro, mas hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a de 127V para 220V. Então eu vou mostrar para vocês que aqui está em 127V, olha, eu vou plugar aqui no pininho, você vê que ela não deu sinal nenhum. Agora vem no outro aqui, então aqui você vê que já está chegando o fase, quando ele acendeu a lâmpada aqui, da chave é o fase. Então eu tenho aqui do outro lado o neutro, então eu estou com 127V aqui amigos. Eu quero deixar claro para vocês que isso daí é no meu estado, porque em alguns estados já chega o 220V e o fio neutro, mas aqui no meu estado, para que eu possa fazer 220V, eu vou usar duas fases de 127V para fazer 220V. Como os vídeos correm o Brasil todo aí, então para que a pessoa não fique confundida aí a respeito do fase e neutro, porque aqui no meu estado ele chega a duas fases para dar o 220V. Um estado bem próximo aqui de onde eu moro, já chega o 220V e o neutro, porque lá só tem o 220V. Então vou seguir, vou abrir aqui e vou mostrar para vocês então. Espelho, agora vou remover a tomada. Estão mostrando aqui para vocês, eu tenho aqui o fase, pode ver aqui, vai acender a lâmpada. E do outro lado eu tenho o neutro. Então agora eu vou fazer a mudança para que ele fique 220V então. Então amigos, seguindo o vídeo aqui, eu vou fazer o teste, eu vou mostrar para vocês agora como ficou aqui. Eu vou colocar aqui onde era o neutro, eu vou colocar para vocês e mostrar para vocês. Agora eu vou tirar, vou colocar no outro para vocês observarem. Então agora ele ficou 220V então. É que é usado aqui no meu estado. Mas para que eu consiga fazer esse 220V, eu tenho que entrar na minha residência, é bifásico. Claro, se fosse monofásico eu não conseguiria, mas eu tenho bifásico aqui na minha residência. Então eu consigo fazer uma tomada 220V para que eu possa usar na minha residência. Pronto, posso ligar o meu chuveiro em 220V, porque eu tenho bifásico entrando aqui na minha residência então. Pessoal, agradeço a todos, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo.